Ken Reeves já foi morador de rua, mas calma que não é bem assim. Ken Reeves é considerado um dos caras mais legais de Hollywood, com papéis famosos em sua carreira. E como bom ator, é oferecido inúmeros papéis para ele interpretar. E um desses papéis era sobre um morador de rua, que ganharia na loteria. Então, para se preparar para o papel, o ator tentou viver nas ruas para aprender sobre a vida de um sem-teto e exercitar a sua humildade. No processo, tentaram roubar seu papelão e o cobertor. Quando a imprensa descobriu nas ruas, foi vendido uma história de decadência, mas logo foi esclarecido que era parte de um personagem. Pois bem, o filme acabou não saindo do papel, só que o preparo não foi completamente inútil. O ator aprendeu muito sobre simplicidade e humildade. Havendo até mesmo uma história na qual ele ofereceu um jantar aos seus amigos sem-teto e se surpreendeu quando eles pediram para ir ao McDonald's, em vez de um lugar caro. Desde então, o ator foi flagrado várias vezes em lugares comuns, agindo como uma pessoa comum. Em um mar de extravagâncias, a história do astro, gente como a gente, foi ganhando espaço na mídia. Todo ano era uma nova história sobre Ken Reeves e sua simpatia com os fãs. Momentos do ator andando de metrô e cedendo seu lugar para grávidas e idosas, por exemplo, ganharam lofotes da internet, assim como casos de fãs que encontraram e foram extremamente bem tratados por ele. Sendo considerado um dos caras mais legais de Hollywood, o Ken Reeves segue humilde e, segundo ele mesmo, um cara solitário. Mas você sabia que...